Na sexta-feira aconteceu um ato público, por que não dizer, um ato de desagravo em favor do doutor Denis Henrique Silva, que inclusive, além de promotor de justiça, nos ajuda aqui no Canal 10, tendo o seu quadro, seus direitos. O presidente do Ministério Público do Estado de São Paulo, o doutor Felipe, vai dizer para nós, doutor, Canal 10, boa tarde, obrigado por nos atender, em razão de que o ato de desagravo? Olha, em primeiro lugar, é uma honra para nós estarmos aqui com esta audiência qualificada do Canal 10 e, sobretudo, em Fernandópolis, prestando esta homenagem à cidade e, mais do que isso, ao trabalho do doutor Denis Henrique da Silva, que é um promotor destacado e que, lamentavelmente, foi ofendido em sua honra ao ser alcunhado de litigante de má-fé, algo inaceitável quando realizou seu trabalho de maneira plena, de maneira satisfatória e ao encontro do desejo da população, ou seja, praticando sempre a justiça e preservando o patrimônio público, histórico e social da cidade de Fernandópolis, o que é muito importante. Por isso, a Associação Polista do Ministério Público vem a Fernandópolis externar o seu total apoio ao trabalho desenvolvido pelo doutor Denis. Doutor, partiu de quem essa ofensa, por assim dizer, contra o nosso promotor? Olha, essa situação foi uma decisão proferida num processo, decisão com a qual o promotor de justiça não concordou e recorreu às instâncias devidas e a Associação prestará todo o apoio contra essa decisão na medida das suas possibilidades. Detalhe importante, doutor Denis, muito querido, né? Por todos. Sem dúvida, o doutor Denis realiza um trabalho enorme e hercúleo aqui na cidade de Fernandópolis, há sete anos, como promotor de justiça titular, sendo um promotor destacado, um promotor premiado, um promotor que foi agraciado com o título de cidadão desta cidade. Enfim, tem o seu trabalho reconhecido pela sociedade, não só pela sociedade, como pela Corregedoria, pelos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, e teve o seu trabalho, sobretudo, reconhecido em questões relevantes da infância e juventude quando demandas desta cidade foram levadas ao colendo Superior Tribunal de Justiça e a tese exposada pelo doutor Denis sagrou-se vitoriosa. Lembrando também, doutor Felipe, que ele, entre aspas, é um grande cuidador do meio ambiente. Sem dúvida. Preocupações fundamentais, doutor Denis, a infância, a juventude, a educação, o patrimônio público, ou seja, bens intangíveis, bens imateriais e que pertencem a todos nós. Bens sem os quais a sociedade não terá um futuro garantido. Ou seja, o doutor Denis, com sua atuação, visa garantir o futuro e a tranquilidade para toda a sociedade de Fernandópolis e, quiçá, do Brasil. Por isso, a associação tem que estar e estará sempre ao lado de homens e pessoas como o doutor Denis, que realizam um trabalho impecável. Doutor, sem desviar o assunto, doutor Denis, essa semana houve uma denúncia por escrito ao GAECO de São José do Rio Preto sobre o material utilizado na duplicação da rodovia Euclides da Cunha que o senhor deve ter passado. E nós sabemos do trabalho do GAECO, o que faz em prol da sociedade. O que é que se pode esperar disso, doutor? Olha, nós esperamos uma investigação séria. Se houver crime, que essa investigação avance. E que, se houver alguma irregularidade, os responsáveis sejam identificados e punidos. O trabalho do Ministério Público, ao lado de outras instituições, é estar sempre vigilante e preocupado com estas questões que afligem e atingem a todos nós. Essa estrada é fundamental, a duplicação é importantíssima e nós queremos qualidade para que as pessoas possam rodar com tranquilidade, evitando e minorando os acidentes e fazendo com que a circulação de pessoas e bens se dê de forma tranquila. É inaceitável que nós encontremos casos de superfaturamento ou casos de execução de serviços com material impróprio ou de má qualidade. Isto prejudica a todos e deve sempre ser investigado. Seja pelo GAECO, seja pela Polícia Civil, seja pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Florestal, seja pela Corregedoria, pela Controladoria, pela Receita Federal. Ou seja, todos esses organismos têm poder de investigação, devem investigar e devem fazer com que o mal feito seja levado sempre ao Judiciário para que haja uma decisão e uma punição, que esperamos seja sempre célebre. Mais uma vez, muito obrigado por atender a nós do Canal 10. O senhor fica à vontade, como presidente de um órgão importantíssimo no Estado de São Paulo, para se dirigir à sociedade e ao doutor Dênis. Olha, eu que agradeço ao Canal 10 a oportunidade e, mais do que isso, a oportunidade da Associação Paulista do Ministério Público estar aqui em Fernandópolis, falando a munícipes que são muito caros do trabalho do doutor Dênis e, por isso, a nossa vinda aqui. Um trabalho que merece elogio, merece continuidade e não pode ser desdenhado por quem quer que seja. Um trabalho que merece elogios e, mais do que isso, merece o reconhecimento de todos nós. Por isso, todo aquele que luta por justiça será sempre desagravado pela Associação Paulista do Ministério Público. Nós não admitiremos nenhum gravame a quem quer que seja que esteja lutando pelo bom caminho e pelo bem comum. Por isso, a sociedade Fernandópolis, a Câmara Municipal e todas as pessoas que apoiaram esse evento estão de parabéns e é uma honra para o Ministério Público do Estado de São Paulo estar apoiando a luta do bem, estar apoiando a luta de um cidadão que procura cumprir com sua missão e, mais do que isso, prestar um bom serviço da justiça à sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor doutor Filipe. Doutor Filipe, que é o presidente da Associação do Ministério Público do Estado de São Paulo, explicando a respeito desse ato de desagravo que está acontecendo aqui na Câmara Municipal de Fernandópolis, levando para nós, para você, internauta e assinante do Canal 10, a informação precisa de tudo o que acontece na nossa cidade. Obrigado.